Terra. Nosso mundo nada mais é do que ilhas de continentes cercadas por imensos oceanos, cortadas por rios exuberantes, por cachoeiras de águas limpas e por geleiras colossais. A água é a fonte de vida, o elemento que garante a evolução e a permanência de todas as espécies da natureza. A água é parte de nós. Nosso corpo é formado por 75% de água. A água é essencial para as plantações, para a energia elétrica, no preparo dos alimentos, na higiene corporal e nos cosméticos. Há beleza na água para inspirar a humanidade e convidar a refletir os mistérios que existem no universo. Os espelhos d'água são águas suaves em forma de poesia, para que possamos olhar o chão e assistir o céu. Assim como os espelhos d'água revelam uma grandiosidade sem igual, os colaboradores da Sabesp são um reflexo da sua magnitude. A Sabesp respeita o planeta e trabalha de forma sustentável para toda a água do escoto tratado ser devolvida aos rios e mares sem agredir o meio ambiente. Queremos convidar toda a equipe para formar um grande espelho d'água e ser condutora da nossa imagem positiva. Porque cada um, afinal, é o reflexo da Sabesp lá fora.